O caralhão de rondas ostensivas, tático móvel, o ROTA, bom, nós estamos tentando contato com a Francis Mara, tá? A Francis Mara ou Francis Mara, vamos ver se é masculino ou feminino. A ROTA está em festa ao completar 18 anos de intenso trabalho para garantir a segurança à população. A repórter Patrícia Helena Doreleu participou da solidariedade, comeu lá um quebra-queixo, um pé de moleque e participou da solidariedade. PHD é com você. O aniversário de 18 anos do Batalhão da ROTA é só nesta sexta-feira, dia 21, mas as comemorações e as homenagens foram antecipadas. Uma grande solenidade aconteceu no início da noite desta quarta-feira para prestar homenagens a oficiais e praças que ajudaram na construção deste batalhão, que faz o policiamento mais ostensivo, o patrulhamento nas ruas de todo o estado de Mato Grosso. É o rádio e o patrulhamento. São policiais militares que têm um conhecimento maior e uma observação maior no desenvolvimento do policiamento ostensivo, nas abordagens técnicas e salutares, onde a gente aprimora o nosso conhecimento, tentando fazer com que aqueles que trabalham à margem da sociedade sejam devidamente abordados e detidos quando necessário. Ou seja, quem está no fronte. Quem está no fronte. É o batalhão que hoje é o batalhão de pronta-resposta, é o batalhão que tem como principal papel o apronte, ou seja, a suplementação de força, seja ele aos batalhões aqui da capital e também aos batalhões aqui que são do interior. A Rotam tem uma preocupação muito grande e importantíssima com o social, a prestação de serviços sociais, ações sociais, uma tentativa de aproximar a sociedade da polícia militar, em especial aqui do batalhão, que fica localizado no bairro Dom Aquino, na capital. Tem o projeto, por exemplo, para crianças e adolescentes da Escolinha de Futebol e também o Jiu-Jitsu Rotam. Nós iniciamos o projeto Jiu-Jitsu Rotam em março de 2013, a iniciativa do batalhão de Rotam para trazer a comunidade para dentro do batalhão, batalhão estritamente operacional e aí nós desenvolvendo o trabalho de desenvolver o social dentro do batalhão. Aos poucos nós fomos atraindo, trazendo as crianças para dentro, desenvolvendo o nosso trabalho, ensinando Jiu-Jitsu e principalmente cidadania para eles. Foram gostando, trazendo seus primos e amiguinhos. Com isso foi crescendo cada vez mais. Começamos a fazer uma parceria com os pais e aí o projeto, a partir do momento que nós fizemos as parcerias com os pais, o projeto explodiu. Hoje nós temos aí, já passou pelo projeto vários atletas, em torno de 700 a 800 atletas. E hoje nós temos 150 atletas ativos, né? Treinando diariamente, segunda, quarta e sexta conosco. O que você mais gosta nas aulas aqui com os policiais, Cérgio? Eles ensinam muita coisa diferente. A gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai usando para os campeonatos. Para a gente ajudar mais e a gente treina porque a gente quer ser campeão para o nosso futuro. Meu filho veio, começou a participar, a treinar, gostou. Aí a gente comprou kimonos, fez todos os tramas. Aí ele começou a participar desse campeonato. Aí depois de dois anos, meu outro filho menor entrou também. Começou a participar desse campeonato, ganhou medalha. Hoje em dia, graças a Deus. Então os dois gostam muito de vir, vão para a escola, já pensando depois de vir para o trem, participar desse campeonato. Que é todo ano praticamente, em três em três meses. Música 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 Música